Por que é tão difícil parar de usar substâncias? A dependência de substâncias, a dependência química, a gente pode dizer que ela não é só uma dependência em que você se torna dependente da substância em si, do efeito da substância em si, mas ela tem níveis de dependência. E nesse vídeo eu vou falar sobre três níveis de dependência, três tipos de dependência que normalmente o dependente químico tem. Isso quer dizer que você não é só dependente da substância em si, mas de algumas outras coisas que eu vou mencionar nesse vídeo. E isso explico por que é tão difícil parar de usar drogas, álcool, cigarro, qualquer tipo de droga. Então já se inscreva, deixe o like, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. É gratuita, lá você tem acesso a grupos de apoio a familiares de dependentes químicos e grupos de prevenção de recaída. É gratuito, o link está na descrição do vídeo. E se você quer contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, seja assinante da Academia SOS, a nossa área de membros. Lá você terá acesso a conteúdos exclusivos e muitos cursos de capacitação e materiais de apoio. O link está na descrição do vídeo. Bom, os três tipos de dependência são, de uma certa forma, três formas de apego ao comportamento de usar substâncias. Sim, a dependência é uma forma de apego, difícil de desapegar. E esse apego ao comportamento de usar torna as coisas muito mais difíceis, difícil de resistir à tentação de usar. Difícil de se afastar desse comportamento, se afastar do ambiente de uso, se afastar das pessoas de uso. Porque todo esse contexto é uma forma de apego. Apego ao ambiente, apego à cultura do uso, apego às amizades do uso, apego a tudo que está associado ao uso. E essas coisas tornam ainda mais difícil o processo de mudança que precisa acontecer na recuperação. Então vamos lá, o primeiro tipo de dependência é a dependência farmacológica. A dependência dos efeitos da substância. A dependência farmacológica é uma forma de apego. O corpo da pessoa se adapta à presença da substância, se acostuma com aquele prazer, o efeito prazeroso da substância e desenvolve a tolerância. A tolerância nada mais é do que quando o seu organismo se adapta à substância e precisa de doses cada vez maiores para você ter o mesmo efeito. Então aquela pessoa que começa bebendo uma cervejinha, lá atrás, hoje tem que tomar uma caixa de cerveja, tem que tomar uma garrafa de uísque. Por quê? Porque um copo de cerveja, uma latinha de cerveja já não satisfaz mais. Aquela pessoa que às vezes fumava um baseado e ficava tranquilo, de vez em quando fumava um, hoje tem que fumar todos os dias quatro, cinco, seis baseados de uma substância até mais forte, porque aquele padrão de consumo que ele tinha antes já não satisfaz mais. Então isso é a tolerância, a adaptação do organismo que leva você a necessitar de doses maiores para obter o mesmo efeito desejado. E quando você desenvolve a tolerância, na medida que a substância é retirada de você, o corpo entra em um estado de desadaptação, que é a abstinência, a síndrome da abstinência. A síndrome da abstinência nada mais é do que um conjunto de sintomas decorrente da falta da substância no organismo. O corpo está tentando se adaptar a uma nova realidade, uma realidade sem a substância, só que isso nem sempre é possível. É por isso que acontecem as recaídas, porque essa desadaptação do organismo provoca uma série de desconfortos, e quando a pessoa não dá conta desses desconfortos, ela sofre recaídas. Então a dependência farmacológica nada mais é do que a adaptação do corpo à substância, a adaptação do seu organismo, do seu estado psicológico aos efeitos prazerosos da substância. E leva um tempo pra você se adaptar a uma nova situação em que você não dependa mais desses efeitos, não se incomode mais com os sintomas de abstinência, você sai muitas vezes desse ciclo de alta tolerância à droga, até que você consiga viver em sobriedade. E o segundo tipo de dependência são os padrões de aprendizagem ou condicionamento. Os padrões de aprendizagem são fontes poderosas de apego. Comportamentos de descontração, sociabilidade, recreação, aquele convívio no happy hour, o famoso sextou no fim de semana, as baladinhas, o ambiente, determinadas músicas. Estas coisas estão fortemente associadas ao comportamento de consumo. E são muito difíceis de se livrar. São muito difíceis de desaprender, porque você passou por um processo de aprendizagem, de condicionamento. Então, ao longo dos anos, o seu cérebro foi associando estas práticas ao consumo. Então, toda vez que você se expõe a esse tipo de coisa, a vontade de usar é acionada. Então, de um modo geral, o que eu quero dizer aqui é que esse segundo tipo de dependência está relacionado a tudo que está associado ao consumo. Dependência dos pares de consumo, dependência dos comportamentos de consumo, dependente dos ambientes de consumo, dependência da cultura, do uso, da sua substância de preferência. E o terceiro tipo de dependência é a dependência psicológica. E esse tipo de dependência, eu diria, que é uma das mais difíceis de tratar, porque demora mais tempo. A dependência farmacológica, em alguns meses que você fica em abstinência, ela já reduz, já diminui de intensidade, e você consegue conviver melhor com, muitas vezes, a vontade de usar, com o desconforto. Você se adapta a uma nova rotina e não é tão sofrido mais viver sem a sua substância, sem o prazer da substância. O problema é a dependência psicológica. Essa pode demorar algum tempo, talvez até alguns anos. É por isso que você precisa trabalhar isso, muitas vezes, em terapia, em grupos, modificar a sua maneira de pensar. Porque a sua maneira de pensar é dependente. Então, a dependência psicológica, de uma certa forma geral, é quando o comportamento de usar está relacionado com algumas situações de enfrentamento. Ou seja, a pessoa conta com a substância para ajudar ela a lidar com estados difíceis, situações desagradáveis, que envolvam emoções desconfortáveis. Então, uma pessoa tímida, por exemplo, que tem que falar com pessoas, pode recorrer à bebida para se sentir mais à vontade. A pessoa recorrer à substância para relaxar em uma situação de muita raiva, uma situação de intensa frustração, preocupação, estresse. A pessoa recorrer a uma substância para se desligar ou para relaxar desse estresse. A pessoa usar algum tipo de substância para sentir coragem quando está com medo. Então, veja que a dependência psicológica está muito ligada ao enfrentamento das emoções que eu, muitas vezes, não aprendi a lidar ou desaprendi a lidar por causa do uso de substâncias ao longo dos anos. Então, por exemplo, se eu uso substância por muitos anos, fica cada vez mais difícil enfrentar emoções ou lidar com situações difíceis sem recorrer ao uso de substância. E daí, como a gente costuma dizer no dia a dia, para tudo tem um motivo para usar toda substância. Tudo vira um motivo. Eu estou alegre, eu uso substância. Eu estou preocupado, eu uso substância. Eu estou estressado, eu uso substância. Eu estou irritado, eu uso substância. Eu estou ansioso, eu uso substância. Estou deprimido, eu uso substância. Então, a droga, ela vira uma forma de enfrentar esses estados difíceis e desconfortáveis. Essa é a dependência mais difícil de tratar. Mas que também, se você tratar, você será livre da substância. Porque daí você vai aprender a lidar com esses estados e com essas situações de cara limpa, sóbrio, abstinente. Gostou do vídeo? Espero ter ajudado. Tem mais algum tipo de dependência que eu não mencionei nesse vídeo? Coloque aqui nos comentários, porque vai ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.